A proliferação do mosquito da dengue é uma preocupação constante no nosso município. Dessa vez, o vereador Marinho pede que seja intensificado a vigilância aqui no cemitério municipal. Segundo o vereador, os moradores da região estão receosos com a água que se acumula embaixo dos vasos e com os inúmeros casos da doença, o cuidado deve ser redobrado. E a preocupação é essa, que os vasos acumulam água e com isso nós estamos passando por uma fase muito difícil. O nosso município hoje é ranking sobre a situação da dengue e pedindo ao município que auxilie as pessoas com placa, pedindo ali que faz um furinho no vaso, coloque uma areia, uma pedrinha para que a água não acumule nos vasos e com isso pelo menos ajuda a inibir um pouco esse mosquito. Nós não podemos perder o mosquito, nós temos ganhado o mosquito. Lembrando que é muito importante seguir as recomendações da Secretaria de Saúde, como não deixar a água parada, tirar os pratinhos dos vasos, virar as garrafas com a boca para baixo, pois a reprodução acontece em água limpa e parada. Também nesse momento é necessário utilizar repelente diariamente. presente. . . . . . . Obrigado.